Aê, tá? Você veio? Você veio? Você veio? Você veio? Você veio? O que você acha? Que sim ou que não? Eu acho que não. É, então você acha urado. Vai ser assim, ó. Vai ser assim, ó. Esse daqui é o modo de construção. Todo mundo aqui tá de dupla. Aí vai ter um tema. Aí, só que o nosso diferencial vai ser assim. Ao invés da gente se ajudar, a gente vai construir metade um e metade outro. Então, tipo assim, pode ser que fique meio diferente. Não, não vai ficar uma bosta. Não vai ficar uma bosta. Vai ficar bom, eu tenho certeza. O cara tá lá em cima, mano. O que tá acontecendo com ele? Ele tá travado. O cara tá ali em cima. Eu queria travar também. Você ia ler, né? Lê aqui. Pode ler. Volta e lê agora. Agora volta e lê. Vai. Tudo aqui? Eu tô passando por isso. A gente tem a opção de desistir. Lê, lê, lê. Build a recording to the randomly selected theme. Começou, galera, rapaziada. Vai começar. Agora começou. E o tema vai ser top hat. Como? Como que? Ó, agora a gente tem esse espaço aqui e a gente vai ter que construir o nosso top hat. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer uma pessoa usando um top hat. Vai, essa daqui é a perna da pessoa. O top hat, isso que eu não tô sabendo. O top cabe... É... Cabelo? Topete? Não. É cartola, na verdade, se eu não me engano. Top hat é... Tá, cartola. Tá vendo a metade aqui do mapa? Você vai construindo uma metade, eu vou construindo outra metade, hein? Você não vê na minha metade. Você sabe que seria bom se a gente usasse o mesmo bloco, mas tudo bem, vai ficar legal. Eu tô usando esse. Ixi, nenhum. Cadê meu bloco? Cadê você? Ô, me dá bloco aí. Pelo amor de Deus, começa a construir. Quando você clica com a bolinha do mouse, ó, você pega o bloco. Então você olha pra esse e pega. Esse rosa, né? Esse daqui é a perna dele, você tá fazendo um calombo na perna. Tira isso. A metade de sapatinho cinza, vai. Pronto. Ah, tá. Entendi agora. Só agora? Vai, vai, vai. Vamos fazer, vamos fazer. Por favor. Aqui é a outra perna dele, a do meio vai estar aberta. Não, não, colada, não. Tá muito pequeno, tá muito pequeno. Construindo a sua metade, você tá roubando minha metade. A sua metade é aqui, ó. A partir desse bloco ali, a sua metade. Ah, agora que eu tô entendendo. Tá bom. Agora eu entendi de verdade. Tá bom, aí, aí. Agora sim. Agora, nossa, agora vai fluir o negócio. Ele vai ser um cara muito apresentável. Executivo. É, então, ele vai ser um executivão. Executive. Eu tô fazendo a minha metade aqui, hein. Eu tô fazendo também a minha metade pro seu início de conversa. Não, quantos minutos, não. É, estende, minutos a mais. Não, agora vai ser ótimo. É que eu precisava disso, precisava dessa energia a mais. E daí, ó, faço a mínima ideia do que ele tá fazendo. Faz com esse bracinho aí pra baixo, pra ficar diferente. Tá. Só pra dar uma dificuldade a mais. Se não ele vai ficar com os dois bracinhos, ele vai parecendo um zumbi indo abraçar. Opa, quase que eu construí só metade aí, sem querer. Isso, faça isso. Não queria falar nada não, mas eu tô construindo um pouquinho mais da metade aqui. Então, eu tô na desvantagem. Não tá aí mais da metade nada, tá? O tanto certo. O tanto que deveria. Ó, já vou começar aqui o famoso top hat. Aqui a cabeça, eu vou fazer os olhos. Vai fazendo o... Ah, eu tenho que fazer o... Não! Ué, teria que remanescente de novo? Meu Deus, nós estamos com o mesmo bloco. Meu Deus, eu construí tudo errado. Você fez isso, eu tava fazendo cinza. Tô dando uma roubada aqui pra fazer o rostinho dele. Ele tá torto! Você não fez o lado da cabeça. Tá faltando bloco nessa cabeça, por favor! E o braço dele tá pra onde? Ele não tem o braço. Para, eu tô chorando. Ele não tem o braço, velho. Tem braço, cabeça, tudo. Ombro, joelho e pé, mas não vai dar pra ganhar isso assim. Vai! Aí, ó, faz o seu olho aí, fazendo o favor. Continua, faz a cartola, cartola, cartola. A gente tem que terminar a cartola. Ah, tá bom pra primeira vez, ó. Mano, eu falei, velho. Tá ótimo, eu só não tô enxergando onde é o meu limite, que tá tudo preto aqui. Minha tela não tem esse valor aqui de cor. Minha tela não tem um sonho. Ó, ó, ó o que eu fiz, ó o que eu fiz. Ele vai ter uma mini bengadinha. Não, ele vai ter uma bengala completa, velho. E se eu colocar um ouro na cartola dele? Nossa, ficou horrível! Pronto. Ó, tem um buraco na cartola! Pronto. Não tem. Tem sim, meu Deus, tá parecendo um boné de caminhoneiro. Tem um lado maior que o outro, velho. Tá bom, agora vai ser a votação. Vamos dar zero pra todos. Uh, horrível! Que lixo! Mano, esse daqui tá realmente... Ai, não, tá foda pra caralho. Olha essa cara. O cara gastou cinco minutos pra fazer três cartolinhas michuruca. Que isso, velho? Que cartola é essa, mano? Que horrível! Super poop! Tá, essa ficou muito da hora. Meu Deus, que enorme! Essa ficou foda demais. Ah, esse daqui ele fez tudo menos a cartola. Ele fez a cartola e enfeitou. Vou dar um poop. Meu Deus, o que é isso? Isso aqui não tem nada a ver. Sassy. Poop demais, mano. Poop demais, mano. Aê! Legendary! 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 O melhor de todos! O homem de cabeça. Que isso, uma torre de cocô super poop? Muito poop. Porque faz até sentido, já que é torre de cocô. Olha esse, ele nem fez o coelho. Ele só fez uma orelha saindo, não. Vou dar poop. Ai, meu Deus. Parece que o coelho morreu ali dentro. Foi acimentado, tá ligado? Ah, esse daí ficou uma bosta. Ah, claro, né? Quem é? What? Esses caras ganharam. A gente ficou em nono lugar. Ah, não, velho. Não, foi comprado, velho. Totalmente comprado, velho. Nossa, eles dois são dois dinossaurinhos. Ah, eles estão combinando. Tá vendo? Por que você não põe uma camisa do Flamengo comigo? Olha, em minha defesa, essa skin já era combinando com a sua, sua mocreia. Caralho, ainda saiu da minha tela, velho. Caralho. Pirata. É, eu votei pirata. Ninja! Ninja. Foi ninja! Ninja de coca ramba, mano. Já sei, já sei, já sei. Nossa, não, 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 já sei, já sei. Faz um ninja que eu faço outro. Tá. Vê aí se tá de noite. Tá de noite, tá de noite. Tá de noite? Ai, que horror, eu odeio. Não, a gente vai fazer ninjas, eles vão estar escondidos e tal, tá ligado? É, mas a gente pode escurecer só depois, né? Não. Mano, tá aumentando a dificuldade. Mano, tá aumentando a dificuldade, minha tela não é igual a sua não, a minha tela, a cor se tá de noite, ela vai ficar tudo preto. Oh, vai ser um ninja aí, vai. Ok, 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 a gente faz assim daí. Na cara do ninja? Eu vou fazer ele atrás de uma árvore. Você vai fazer ele grosso? Vai fazer com quanto de grossura? Você que sabe. Quantas grossuras você quer? Faz dois. Tá. Ó, já sei, já sei mesmo, ó, vou fazer uma faixa cinza. Pra diferenciar aqui, ó, o que que é ninja e o que que não é. É, e eu vou colocar a faixa roxa. O meu vai ser baixinho porque eu sou mais baixa mesmo. Tá bom. Vai ficar diferente, vai ficar lindo. Eu adorei aqui esse bloco roxo, que eu vou usar pra fazer uma faixa, que vai dar um destaque bem mais, que o nosso colega ali, ele tá meio apagado. A gente tem que fazer um cenário aqui, irado. Você fez muito enorme, velho, não vou botar isso nunca. Já sei, já sei, já sei. Todos eles vão estar em busca de apenas uma coisa. Uma estrela maluca que eu vou fazer agora. Por que que tá horrível isso? Ai, tá horrível. Que que é isso? Por que que o seu tá... O seu manto acabou o pescozinho de tartaruga. Não! Vira uma cabeça. Tá tudo dando errado. Tá tudo dando errado. Não era pra gente ter feito isso, não. Eu tô só com um espaço, eu tô tendo... Ainda que terminar eu aqui, porque eu tô... Meu Deus, eu fiz uma coisa. Que bloco que é. Ah, não, mano. Ele tá com problema de vista. Mano, por que que tá tão feio isso, velho? O meu? O meu? Mano, meu boneco tá gordo, velho. Da hora. Esse tronco aqui, parece um pinto dele caindo. Ó o pé dele. Ó o pé dele, por favor. Eu não tô enxergando as madeiras. O pé, o pé, o pé dele. O pé dele. Não, 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 não. Eu tô dando a perna dele pra dentro. O pé dele, o pé dele, o pé dele pra dentro. É que ele tá tímido, com os pésinho pra dentro. Que ninja é esse, velho? Uau. Que ninja é esse? Eu te falei, eu não enxergo preto. Ai, cara. E a gente não botou o escuro. Ah, não. Você falou que você ia me lembrar. Mano, te lembrar, eu tava com tudo indo por água abaixo. Você acha que eu ia conseguir te fazer alguma coisa? Ah, por favor, gente. Dá Legendary. Ficou tão legal. Mano, esse é o nosso. Eu tô vendo os vermelhos na mão deles. Eu tô triste, tá ligado? Porque eu já tô vendo. Que isso? Isso daqui não é um ninja. Olha a cara desse maluco, velho. Mano, isso daqui não é um ninja. É um detetive, mano. Ah, um Naruto. Putz, por que a gente não pensou em fazer um Naruto, velho? Ah, ainda bem. Ia ser cópia. A gente podia ter feito... Eles Matsunaga. Ai, meu Deus. Olha isso, o nome do Sasuke. Eu gostei da galeria do Naruto. Eu achei legal. Por que eu gostei disso. Vou ser sincero. Meu Deus, eu votei Legendary e não é errado. Ah, não. Você tá brincando que você votou Legendary. É porque eu não ia dar Legendary. Eu ia fazer outra coisa. Esse daí não é nem um ninja. Ah, é o streamer ninja. Agora que eu entendi. Essa daqui a gente foi muito pro... Nossa, é... Agora a gente vai ter que... Eu não vou nem me despedir do vídeo. Ele só vai acabar agora, ó. Aí você corta.